Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, né, primeiro de tudo, vocês já sabem, já que hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a atualização massiva 15.30 que vai acontecer nessa semana. Até o momento, a atualização não foi anunciada pela Epic Games, mas todo mundo sabe que as atualizações ou acontecem na terça-feira ou na quarta. Então fique ligado, se a atualização for anunciada hoje mais tarde, a Epic Games vai avisar lá no Twitter e eu aviso vocês lá pelo meu Twitter também, mas é claro, ela pode acontecer somente aí na quarta-feira, no dia 3 de fevereiro. E olhem só, outro assunto que eu quero discutir é a respeito de uma possível nova parceria da Epic Games com Five Nights at Freddy's. Exatamente! Ontem, o leaker Lucas Yoshi acabou encontrando nos arquivos do jogo sete diferentes áudios de passos, que são áudios realmente bem curtinhos aí, que eu já vou colocar aqui no vídeo, que tem relação com um codinome chamado French Fry, que significa batata frita. E aparentemente, esse codinome é de um novo conjunto de itens, de skins e tudo mais, que vai ser lançado no futuro. Só que, claro, ele comentou que esse codinome French Fry pode não significar nada, porque geralmente os codinomes não têm nenhum significado importante, tipo batata frita provavelmente não significa nada. Ele comentou que o que interessa geralmente são as iniciais desses codinomes, ou seja, French Fry tem duas iniciais, as letras F e F de novo. Então ele comentou que foi encontrado esse áudio que tem relação com um conjunto de itens, aparentemente, com as letras F e F. Então a galera já começou a relacionar esse áudio de passos com o jogo Five Nights at Freddy's. E realmente se encaixa perfeitamente não só no áudio, como também nas iniciais que eu acabei de falar para vocês, F e F, se encaixa muito bem com Five Nights at Freddy's. Então já tem um pessoal teorizando que muito em breve as skins vão ser lançadas no Fortnite, por enquanto, claro, nada confirmado, apenas esse áudio vazado no codinome, aí com essas iniciais, mesmo assim, eu vou colocar agora o áudio para vocês conferirem. Olhem só. O pessoal que joga bastante, né, ou já jogou Five Nights at Freddy's, eu tenho certeza que reconheceu esses barulhos de passos e que realmente fazem muito sentido ter relação com o jogo. Então quem sabe, né, se você gosta bastante do Five Nights at Freddy's, fique ligado, os personagens do jogo, né, quem sabe, podem ser lançados na loja do Fortnite muito em breve, mas como falei para vocês, por enquanto, nada 100% confirmado. Se tiver alguma outra novidade a respeito dessa possível nova parceria, eu vou atualizar vocês aqui no canal. A única coisa que não ajuda, né, digamos que, a ter certeza que essa parceria vai acontecer, é por conta do tema dessa temporada, o tema de caçadores. Até o momento, a Epic Games fez diversas parcerias nessa temporada, só que tudo tem relação com caçadores, né, skins aí do Exterminador do Futuro, The Walking Dead, o Kratos, né, do The God of War, ou seja, Five Nights at Freddy's não se encaixa muito bem nesse tema, de qualquer forma, o áudio vazado e as iniciais FF do Codenome se encaixam perfeitamente. Então, como falei para vocês, se alguma outra informação for revelada a respeito disso no futuro, eu vou atualizar vocês por aqui, mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não aí dessa futura parceria. E, rapaziada, hoje, por volta do meio-dia, a Epic Games postou no Twitter um pequeno vídeo que indica, né, que vai ter alguma história muito em breve aí no jogo com relação ao Peixoto de Batalha e o Mandaloriano. Olhem só o que eles escreveram na descrição desse post. Tenho um trabalho para você. Mais informações em breve. E o vídeo postado foi esse aí. Conferem só. A teoria que mais está sendo comentada e que, na minha opinião, o que mais faz sentido também é que o Mandaloriano está indo caçar, né, estando atrás do Peixoto de Batalha. Mas, quem sabe, o Peixoto está nesse vídeo somente para representar todos os outros NPCs que estão na ilha. Tem um pessoal comentando também, né, quem sabe o Mandaloriano vai atrás de muitos outros personagens que estão espalhados pelo mapa. O primeiro que ele vai atrás, né, de fato, é o Peixoto de Batalha. E como dá para ver na tela, o Mandaloriano fica mais ou menos aí no centro do mapa, né, do lado da sua nave, e o Peixoto de Batalha, lá no canto esquerdo, perto do Lito Olimpio, eles estão muito longe, né, um do outro. Então, se o Mandaloriano está indo atrás dele, quem sabe, vai demorar alguns dias ainda para ele chegar no local, né, quem sabe também vai começar uma guerra de NPCs no mapa, com certeza. Isso será muito interessante, né, mas, por enquanto, não sabemos, né, se isso de fato vai acontecer. Mas um detalhe interessante desse post é que a primeira frase fala o seguinte, Tenho um trabalho para você. Então, pelo que parece, alguém está mandando, né, o Mandaloriano ir atrás do Peixoto. Será que tem algum motivo específico, né, para caçar o Peixoto de Batalha? Será que ele está, né, digamos que traindo a organização e tudo mais? Bom, como disse, não temos muitas informações a respeito disso. Eles comentam aqui, né, mais informações em breve. Então, assim que a Epic Games postar, né, mais alguma coisa a respeito dessa mini história, né, vou dizer assim, envolvendo o Mandaloriano, eu atualizar vocês por aqui, né, mesmo assim, se você já tem alguma teoria interessante a respeito desse pequeno vídeo da descrição e tudo mais, fica à vontade para deixar aí embaixo nos comentários. E, rapaziada, agora há pouco a galera percebeu que lá na Hub do Modo Criativo tem algumas artes de certos personagens, quem sabe, que podem virar skins no futuro. Olhem só, como dá para ver na tela, aparece então na Hub do Modo Criativo esses quatro personagens, todos eles têm relação, né, com o futebol americano por conta da parceria com a NFL, que eu já vou comentar com vocês, e também esses outros quatro personagens, as artes deles, foi encontrada então aí no Modo Criativo, e tem muita gente apostando que alguns desses personagens, pelo menos, podem ser lançados no futuro, né, sendo skins. Na minha opinião, né, são somente artes visuais para deixar o cenário um pouco mais bonito. Eu não acredito, né, que a Epic Games irá vazar, né, entre aspas, oito skins aí no modo criativo, tá ligado? E de qualquer forma, tá aí uma parada interessante que eu queria mostrar para vocês. Se tem algum personagem, né, que você achou legal, né, fica à vontade para comentar aí. E aproveitando, como eu disse, no assunto do futebol americano, hoje a Epic Games colocou uma matéria falando algumas novidades de um campeonato e também das skins que vão voltar na loja muito em breve. Olhem só, não importa se você torce para o Kansas City, para o Tampa Bay ou para outro time da NFL. Eu não sei se falem o nome certo dos times, né, porque eu não acompanho, mas enfim. O conjunto Gangue do Touchdown, lançado recentemente, vai voltar na loja no dia 4 de fevereiro, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. Esses trajes incluem dois estilos de uniforme para cada equipe, além do novo acessório para as costas logo da liga para você representar seu time favorito. Em 4 de fevereiro, também teremos um embate entre os Bucks e os Chiefs na ilha do modo por tempo limitado na NFL. Não tem um troféu em jogo, mas o vencedor vai ganhar muita moral mesmo assim. Então, se você gosta dessas skins de futebol americano, fique ligado, elas vão voltar na loja aí no dia 4 de fevereiro, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você achou do pequeno vídeo que a Epic Games postou hoje aí do Mandaloriano, aparentemente, que vai atrás do Peixoto de Batalha. Se você tem alguma teoria interessante a respeito disso, fica à vontade para deixar nos comentários. Eu acho muito legal quando a Epic Games envolve os personagens aí no meio da história do jogo. Vamos ver o que vai acontecer aí daqui para frente. E se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes e para todo mundo ficar ciente também quem sabe muito em breve aí de acordo com os vazamentos que eu mostrei no começo do vídeo vai ter uma parceria do Fortnite com o jogo Five Nights at Freddy's como falei, por enquanto nada 100% confirmado. Mesmo assim, vazamentos bem interessantes que todo mundo tem que ficar ciente por isso, deixe nos comentários a sua opinião a respeito dessa possível parceria também. Então é isso, mano, aquele abraço e vemos o próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!